Fala para Youtube Jutagh, também mais um vídeo. Hoje estou aqui no GTA para estar fazendo um desafio contra o relógio, desafio está no caso aqui no Cassino. Então vamos lá no mapa marcar nosso destino. Destino marcado esse desafio está bem fácil, está dando 100.000 em um minuto. Então Bora lá posicionar a nossa moto Rapaziada, tô posicionada Aqui pra essa rua aqui A gente vai dar início, hein Buzinou, começou, hein rapaziada A gente vai descer aqui essa ladeirinha de terra Vai rampar pro outro lado Cuidado pra não bater no canteiro Pronto, rampa aqui e já vai Não tem problema civil, é muito alto A gente vai até indo aqui direto Não vai pegar essa rua Muito coisa com NPC Que de noite, essa parte aqui fica bem movimentada Aqui a gente vai virar direita Cuidado pra não tá batendo os muros também E essa rua aqui tem que ter muito cuidado Que é uma rua cega Você não consegue ver esse carro de cima Então é uma ladeira, né Você não consegue ver esse carro de cima Então muito cuidado mesmo, rapaziada Aqui a gente vai até virando a esquerda A rua é bem fechada, então cuidado Pronto, a gente veio aí pro esquema de terra Aqui pra esquerda, já foi Agora é só seguir o GPS tranquilamente Lembrando aí que ainda tem 20 segundos Então dá suficiente A moto usada é a Haku Show Drag Ainda acabei batendo aqui Nessa placa aí De concreto Mas deu Desafio concluído Ainda bati ali Porque foi um susto mesmo Pensei que não dava tempo Mas deu Então ficamos por aqui Espero que você tenha gostado Se inscreve Deixa aquele seu like E comenta Valeu Fui E comenta E comenta E comenta E comenta